Agradeço também a sempre bem acolhida, dispensada a mim e a minha delegação. O povo e o governo brasileiros têm, pelo povo e pelo governo uruguaio, uma grande amizade. Paraguaio, desculpa. A aposta que fizemos em 1991, aqui, nesse país, nessa terra, que é o berço do Mercosul, tem sido extremamente positiva para o desenvolvimento da região e de nossos países. Sem sombra de dúvida, a Argentina constitui um dos eixos desta nossa organização regional. Felicito também o presidente Maduro e o povo venezuelano pelo espírito democrático que marcou as eleições de seu país. Estou certa de que a reorganização do quadro fiscal no Brasil logo trará resultados positivos, juntamente com o fim da crise política que tem afetado o meu segundo mandato desde o seu início. Aproveito para reiterar meu convite para que festejem conosco os Jogos Olímpicos, que sediaremos no Rio de Janeiro em agosto próximo. Sei da paixão dos senhores pelo futebol e espero contar com a presença de todos nesses Jogos Olímpicos. Primeiro, quero fazer um especial ênfase em nosso compromisso com reduzir a pobreza. É um objetivo que tem que mobilizarnos todos os dias a pensar como passo a passo podemos dar para promover o desenvolvimento e interação das nossas economias regionales, do nosso campo, da nossa industria e dos nossos serviços. Como dar mais e melhor emprego a nossa gente. Segundo, um forte compromisso para derrotar ao narcotráfico. Veo no Mercosur um espaço essencial para a cooperación em esta matéria, onde temos feito alguns avances e onde ainda há muito que podemos profundizar. E terceiro, um compromisso com a institucionalidade, a qualidade democrática e o respeito aos direitos humanos. Veemos com agrado a vocación de assumir o resultado electoral que teve como protagonista a sociedade venezolana. É um passo adelante. Por isso, assim como quisiera aprovechar esta ocasión para pedir prudência à oposição de Venezuela atrás dos comicios, também quisiera pedirles aos Estados parte, e em especial ao Governo venezolano, que trabalhemos incansablemente para consolidar uma verdadeira cultura democrática na nossa região, uma democracia que incluja a todos. É nesse sentido que quero pedir expressamente, aqui diante de todos os queridos presidentes dos Estados parte e asociados do Mercosur, por a pronta liberação dos presos políticos em Venezuela. Porque nos Estados parte do Mercosur não pode haver lugar para a persecução política por razões ideológicas, nem a privação ilegítima da liberdade por pensar distinto. Minha visão sobre a democracia vai muito mais além do que acudir às urnas cada certa quantidade de tempo. A democracia é uma forma de vida, um pacto de convivência entre pessoas que pensam distinto. É uma maneira de cuidar da gente e de processar os dissensos para fazer as coisas melhor, porque essa é a diversidade em que nos enriquecemos. Agradeço também a sempre bem acolhida, dispensada a mim e a minha delegação. O povo e o governo brasileiro têm, pelo povo e pelo governo uruguaio, uma grande amizade. Paraguaio, desculpa. A aposta que fizemos em 1991, aqui, nesse país, nessa terra, que é o berço do Mercosul, tem sido extremamente positiva para o desenvolvimento da região e de nossos países. Sem sombra de dúvida, a Argentina constitui um dos eixos desta nossa organização regional. Felicito também o presidente Maduro e o povo venezuelano pelo espírito democrático que marcou as eleições de seu país. Estou certa de que a reorganização do quadro fiscal no Brasil logo trará resultados positivos. ...de onde ainda há muito que podemos profundizar. E terceiro, um compromisso com a institucionalidade, a qualidade democrática e o respeito aos direitos humanos. Vemos com agrado a vocação de assumir o resultado eleitoral que teve como protagonista da sociedade venezuelana. É um passo adelante. Por isso, assim como quisera aprovechar esta ocasião para pedir prudência da oposição de Venezuela atrás dos comicios. Também quisera pedirles a os estados parte. A pobreza é um objetivo que tem que mobilizarnos todos os dias a pensar como passo a passo podemos dar para promover o desenvolvimento e a interação de nossas economias regionales, de nosso campo, de nossa industria e nossos serviços. Segundo, um forte compromisso para derrotar o narcotráfico. Vejo no Mercosur um espaço essencial para a cooperação nesta matéria, onde temos feito alguns avanços. ...juntamente com o fim da crise política que tem afetado o meu segundo mandato desde o seu início. Aproveito para reiterar meu convite para que festejem conosco os Jogos Olímpicos, que sediaremos no Rio de Janeiro em agosto próximo. Sei da paixão dos senhores pelo futebol e espero contar com a presença de todos nesses Jogos Olímpicos. Primeiro quero fazer um especial ênfase em nosso compromisso com reduzir...